Espia louco, olha! Crem! Crem com o rumo do porco pizza! A boba! Esquenta a chapa da boleta e prepara o batidão Na boquinha da garafa, cargalô do garrafão Carga mano de uma figa, a terrinha é coisa nostra Se a piada já tá pronta, só com funk na birosca Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Tem brusinha de sobremesa Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Sobre a mesa de jantaro na escopeta de vinho Porco tio não me bestema pra fazer um amorzinho Antes de um coque baúco vai cair na rabirosca Se o ditado é conhecido só com funk na birosca Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza, porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Ambrosia de sobremesa Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza, porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Ambrosia de sobremesa Tem cebola e calabresa Tem saco de sobremesa Se segura a portuguesa Porno pizza Esquenta a chapa da polenta E prepara o batidão Na boquinha da garafa Cargalo do garrafão Carga dono de uma figa A tarrinha é coisa nostra Se a piada já tá pronta Só com funk na birosca Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Ambrosia de sobremesa Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Sobre a mesa de jantar Uma escopeta de vinho Porco de um não me bestema Pra fazer um amorzinho Antes de um qualquer baúco Vai cair na rá birosca Se o ditado é conhecido Só com funk na birosca Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Ambrosia de sobremesa Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Ambrosia de sobremesa Porno pizza, porno pizza Tem cebola e calabresa Porno pizza, porno pizza Tem saco de sobremesa Porno pizza Se segura a portuguesa Porno pizza Ambrosia de sobremesa